Olá a todos, eu sou o Wizzle e sejam muito bem-vindos a novo episódio de PES 2016 e pergunto a vocês, que arraio estás tu a fazer aqui ao domingo? Disseste que não ias pôr vídeos. True. Mas acontece que, pá, deu-me aqui uma gana, então fui buscar a televisão que tenho aqui ao lado, que é usada para jogar a Playstation normal, quando tenho cá amigos, tenho um sofázinho ali à frente, e é ali que eu jogo. E porquê que eu ainda não tinha trazido a Elgato? Porque os meus monitores, como eu vos disse, não têm entrada HDMI, têm tudo e mais alguma coisa menos HDMI, portanto não tinha forma de ter som para mim, ao fim e ao cabo. Tinha que estar a jogar pelo software da Elgato, que como vocês sabem tem um delay brutal. Eu antes fazia a captura com a Evermedia, que também tem um delay, mas não é tão grande, portanto eu conseguia fazer. Agora com o Elgato eram para aí dois segundos, é um segundo e meio para aí, pá, e torna-se impossível, não tinha mesmo som. Mas vá, não vou estar a encher mais choriçada e vamos aqui fazer uma game playzada com o Barça. O nosso amigo Messi ganhou, ganhou a quinta bola, fez a manita das bolas de ouro, como vocês sabem. E eu vou aqui fazer uma pequena homenagem aí ao pequeno Messi, trazendo um game play com o Barça. Vamos ver o que é que nos vai calhar. Espero jogar bem e digam-me o que é que acharam aqui da qualidade de 60 fps versus os jogos todos que nós temos feitos até agora com a Evermedia LGP Lite. Está difícil de arranjar um adversário para vir aqui jogar com a gente. Olha, mais depressa falasse, mais depressa ele aparecia. Vamos lá ver o que é que nos vai calhar aqui na rifa. Aposto Paris Saint-Germain. Olha, Nápoles. Está fixe. Bora lá. Patapé de saída. Estou pronto. E sejam muito bem-vindos a mais uma batalha nas quatro linhas. Os jogadores estão prestes a entrar em campo e está tudo preparado para um bom espetáculo do futebol. Vamos a isto. Então hoje temos aqui o Barcelona contra o Nápoles. Estão com o Pedro Sousa e junto a mim tenho o perito e o Luís Preitas Lobo. Olá Pedro, são duas grandes equipas. Oi, está aí. Onde é que ela está? Calma, calma, calma. Vamos lá defender. Calma, maluco. É verdade. Estou com o ar da Turan lá no meio-campo. Nossa. Ai, bora lá. Pois é, estou com o ar da Turan. Parece que já está disponível. Tanto na vida real como aqui no PES. E então vamos experimentar. Ok, o nosso adversário tem a mania que joga esta merda. É. Vamos lá então. Ver se conseguimos contornar isso. Bora. Não. Calma. Por que é que estás tão lento? Ah, é, é. É, vira-se para trás, vira-se para a frente. Ah, percebi tudo. Vais, vira-se para trás, vira-se para a frente. Tranquilo. Vamos a isto. Está, isto está com o leg do Caraças. Pumba. E é assim que se marca um golo com o PES. Ou melhor, e é assim que se marca um golo com o Messi. Pois é. Há uma coisa ao homem tem 5 bolas de ouro. Pá. Pois é. Bora, 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 bora. Também sabe-o. Ui, que merda de passe. Calma, calma, calma. Ui. Maluco. Não, não. Então, estamos atrás deles, pá. Vá lá, ponha-se lá no sítio certo. É, já te percebi tudo, acompanheiro. Ui. Foi muito. Está um leg do Caraças, meu. Vai-se virar e tal. Não. Por acaso, não. Ok. Bom passo. Pelo menos era uma boa tentativa. Vai, Dani. Entra. Então, pá. Porquê que estamos sempre atrás dos defesas dele, pá? Vá lá, Caraças. Assim, torna-se complicado. Ai, não te mandes para o chão. Ui, ui. Calma, calma. Já estou-te a ver. Ah, maricas. Falta. Não há faltas, menino. É impressionante. Fogo. Quer dizer, o gajo por trás, consegue-me tirar a bola. Não é? Deixa-te disso. Olha. Deixa-te disso, maluco. Deixa-te disso, maluco. Ui, não deu. Estou a jogar um bocado para o malinho. Ui, que passo da pisita. Faltam 15 minutos para chegarmos ao intervalo. É isso. É isso, mas dentro... Toma-lhe. O Jordi Alba, meu, não conseguiu apanhar a bola. Ganha. Vai lá, Arda. Arda, 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 Arda. Bora. Tranquilo. Fechar o espaço ao gajo. Cuidado. Bem jogado. Da parte dele. Nossa. Ok, está lá. Calma, calma. Falta. Ui. Vai. Ii, grande defesa, meu. Pé esquerdo, pronto. Ah, caralho. Quase te apanhava. Esta no man's land aqui do Barça é que me faz uma confusão. Mas é sempre. Bora. Ai, Messi. Faz alguma coisa. Vai, 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 vai. Para este andar, o desgraçado do Iniesta não chega à segunda parte. Estou obrigado ali a um esforço, meu. Vai, 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 vai. Não. Ui. Vai lá. Não brinquem, meu. Safem-se logo da bola, meu. Vai lá. Por acaso, podia ter posto. Está fora de jogo? Espero que não. Pumbá. 2-0. A gente só precisa de lá ir e marcá-los. Não me interessa andar aqui a jogar bonito, nem o rei que me parta. Na segunda parte, vamos tentar. Epá, os primeiros jogos, a frio, é sempre a mesma cena. Não treinei nada, não aqueci, não fiz nada. E, portanto, o primeiro é sempre um bocado ao repelão. Mas o que é certo é que fomos lá duas vezes e marcámos dois golos. O primeiro é tão de belo e feito. Ainda assim, tivemos três remates à baliza, dois golos. O nosso adversário teve 60% de posse de bola. Que contra o Barcelona é uma vergonha. Vamos lá tentar melhorar a segunda parte. Vamos lá a isto, então. O gajo segura bem a bola de CNS. Mas ele segura a bola e nós marcamos golos, olha. Pumbá, vai buscar. Ele segura e nós marcamos. O que é que vos parece isto? A mim parece-me bem. Troco isso todos os dias da semana. Ah, e tal, estás a jogar contra o Napos. Azar, quero lá saber. Fui eu que escolhi a equipa. Não fui. Bora lá jogar bonito, então. Gostaram? Foi mais bonito ou não? Pois é. E faço isto com o Barça como que faço com o Benfica. E jogo mal como ao raio. Não sou nenhum super sumo. Nem pouco mais ou menos. Por isso é que estou para aqui empancado na porra da divisão 7. Olha, bom passo aqui no nosso amigo. Deixa-te disso. Muito do PES a nível defensivo é cobertura de espaços. Tal e qual como na realidade, certo? Vai, vai lá, vai lá, Neymar. Vais virar, não é? Eu sei. Vá, tudo bem. Vais para onde? Ai, Arda. Tu mete o pé, meu. Ah, nossa. Oi. Toca. Ah, maricas. Estas defesas são uma verdadeira fortaleza. Ui, o que é que foi isso? Era para... Será que antes? É lá, a sério. Estava a tentar meter a bola atrás no Messi, não deu. Devia ter rematado, se calhar. Estar a jogar com um ecrã de 32... 32 polegadas à minha frente, está a ser um bocado esquisito. Não estou habituado. Oi, oi. Bem, bem, bem. Pois. Tira. Este lag está a me meter cá uma raiva, meu. Porque, pá, o lag não dá para fazer tiki-taka. Bem jogado. Vai lá, vai lá, Messi. Eu sei que tu consegues. Vai, pumba. Segundo posto. Ui, o que é que foi isso? Ah, caraças. Vai lá, Messi. Ah, maricas. Bora, está feito. Não deixas de sair. Ui. Pau. Ah, está. 4. 4-0. É pá, jogar com o Barça ajuda, não é? Como é óbvio. Como qualquer equipa do top, ajudem muito. Já agora, meus amigos. Em relação aqui à série do PES. Tenho uma ideia. Não sei se vou conseguir explicar enquanto jogo. Sabem como é que é um gajo. Um gajo é gajo, não é? Só faz uma coisa de cada vez. Mesmo assim, mal feito. Pelo menos é o que a minha mulher está-me sempre a dizer. O que é que foi isto? Olha, não é? Os gajos do Sporting já adentaram a dizer. Olha, este árbitro é que a gente precisava. É bem. Está cá. Está cá o homem. Eu pensava que ele ia meter no... No Higuaín. Então fiz carrinho. Correu bem. Saquei a bola. Mas vá, então. O que é que eu vos queria dizer em relação à cena do PES. Do rumo ao estrelato. Oh, disparado. Do rumo à divisão 1. Vou mudar um bocadinho a cena. Ui, agora o microfone à minha frente. Bora. Pumba. Fez magia com a bola. Segura. Segura. Opa, fogo. Segura a bola, meu. Vai, tira o pé do chão. Vai buscar. Tua. Rapaz. Pois é. Ui. Perdes muito tempo, meu. É, perdes muito tempo. Que eu também invento. Salta, darda. Rasta, parta. Desmarcação. Sérgio Busquê. Bora. É pá. Tem que ser... Tá, tá bem. Raios parta, pá. Estamos a perder as divididas todas. E este gajo é um Nino, meu. Não mete o pé. O raio do Turan, meu. Ah. Iguaín com a bola. O gajo segura bem. É. Calma. É pá. É pá. Tem que ser falta, mesmo. Fosga-se. Os gajos no PES 2015 e no 2014 estavam muito achatinhos com as faltas. Era tudo falta. Neste é o contrário. É pá. Tudo bem. Ó que sepice, meu. É. É isso. Ah. Quase. É. O gajo segura bem a bola. I'll give you that. Como diz o outro. Por acaso, eu uso pouco esta cena, assim. Vá, faz pouco. Vá, saiam daqui. Vá. É. E a bola é dele, men. É pá. Fora. Nem falta nem nada. Está bem. Está tranquilo. Deixem de ser cêpes, pá. Fora. Olha-me este ressalto. Bem jogado. Agora, vais fazer o quê? Tens a mania, meu. Passas a bola. Já podias ter marcado não sei quantos golos. Não sabes passar a bola. Depois entras aí de carrinho. Ó-me lá. Não pites. Também não há falta. Estava a ver que não. Estava a ver que não era falta. É entrar de carrinho de qualquer maneira, men. Fogo. Vou aqui uma revienga que até andou de lado. Malta, não estou a desrespeitar o adversário, não é? Estou mesmo só a divertir-me na boa, tranquilamente. Não, era para ali, para a entrada da área. Ok, está feito. Vou buscar os destaques. Porque acho que aquele gol do Messi tem que ser visto. Mas vai, então vou-vos explicar então qual é a ideia que eu tenho rumo à divisão 1. Tenho estado a fazer jogos separados, na divisão 5, não sei o que, não sei o que mais. E o que é que eu pensei? Vou fazer um jogo, ou melhor, vou fazer um vídeo, onde vou compilar, para lá pôr os destaques. Bora. Onde vou compilar então, olha lá este glaço. Temos que fazer silêncio. Tufa. Vai buscar. Pois é. Nem outro. Nem com o outro lá dentro da baliza, o gajo lá ia buscá-la. Espetacular. Eia, que arco inacreditável. Um dos melhores golos que eu já uma vez marquei aqui com o Messi e no pneu neste pés. Então, vou fazer um vídeo, onde vou compilar os 10 jogos, que fazem parte da tentativa de subida a uma divisão. Vocês estão na divisão 7, por exemplo. São 10 jogos para subir à divisão 6. Não têm que fazer os jogos todos, que se conseguirem fazer o objetivo de pontuação, antes dos 10 jogos, podem subir automaticamente e começar logo a jogar na divisão que vão subir. Eu tenho estado a fazer então jogos separados, tipo na divisão 7 e tal. Vamos fazendo um aqui, vamos fazendo um ali. Amanhã volto cá e digo, ah, não consegui subir. Pronto. Então, o que eu vou fazer é jogar 10 jogos. Vou tentar fazer 10 jogos. Tentar subir de divisão. E depois compilo tudo num vídeo só e lanço. Acho que vai ser fixe. Provavelmente não vou estar a falar. Vou fazer depois, se calhar, um resumo. Vai ser uma cena mais tipo broadcast. É uma cena diferente. Acho que ainda não foi feito. Pelo menos ainda não vi ninguém a fazer. Também não procurei. Verdade seja dita. Mas nunca vi ninguém a fazer. Pelo menos o que... Portugueses. Youtubers portugueses não vi ninguém a fazer. O pessoal faz tudo em game plays. Make clubs. Pés até. Não há muita malta a fazer. É mais FIFA. Tivemos sorte neste corte. É mais FIFA com o Ultimate Team. O Team of the Week. Team of the... Whatever, man. Não percebo nada dessa bocaria. Mas até tenho alguma curiosidade em experimentar. Portanto, é isso. Acho que vai ser uma cena engraçada. Não sei se vai sair já para esta segunda-feira. Não sei. Vamos ver. Ok. Mudei aqui de câmera sem querer. Portanto, olha pessoal. Fica aqui o videozinho extra de domingo. Um video bónus. Inesperado. Para vocês, não é? Não estão habituados a que eu lance vídeos ao domingo. Mas pronto. Cá fica um videozinho. Como podem ver. Tudo acontece neste canal. Então vá, malta. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo. E deixar o comentáriozinho. Digam-me o que é que acharam sobre o... Captura a 60 FPS. Não se esqueçam de comentar isso. Porque acho que realmente vai fazer diferença. Estou cheio de pica para ver o resultado final. Já agora. Se és novo no canal e viste este video pela primeira vez. Então convido-te desde já a fazer. Subscribe ao mesmo. Pois de certeza que não te vais arrepender. Com a tua ajuda, de certeza que vamos chegar longe. Eu cá estarei para tentar dar o máximo de mim. E trazer o máximo de qualidade nas minhas gameplays. E tudo mais. Deixem um like no video. E partilhem nas vossas redes sociais. Se puderem. Eu sou o Weasel. Despeço-me com um grande abraço. E fiquem bem.